...de descanso... ...de descanso... ...de descanso do poder, Ninja Zord agora! ...sapo negro, Ninja Zord, ativar! ...lomo azul, Ninja Zord, ativar! ...ulco amarelo, Ninja Zord, ativar! ...carta roda, Ninja Zord, ativar! ...macaco vermelho, Ninja Zord, ativar! ...Ninja branco, palcão Zord, ativar! Conheço um jogador de mil utilidades... Chega de demonstração, vamos agir! Escuta aqui seu pedaço de plástico gigante. Seus dias de futebol acabaram, eu vou te colocar na fogueira! Isso não vale, é contra as regras! Entendido! Conseguimos! Senhor, os Rangers e Ninja destruíram o monstro! Eu disse que não daria certo! Você! De quem foi a ideia idiota de criar um monstro de futebol? Não deviam culpar um ao outro pelo que aconteceu! Eu! Tem toda a razão! A culpa foi sua! Foi você quem fez o nome! Eu não queria culpar! Eu não sei porquê! Eu! Tchau! 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 Tchau!